Hoje eu trouxe pra vocês aqui a tabela completa da Honda. Vamos ver aqui os modelos que contemplam a isenção de IPI, ICMS e IPVA. E tabela é sempre aquilo, né? Sempre tem versões que a gente nunca soube que existiam, né? Pra PCD. Tem versões que não existiam de fato e que são liberadas, né? Por isso a importância da gente tem pra atualizar essas tabelas aqui das montadoras. Até pra entender o que mudou, o que não mudou. Tem muita gente que tá fazendo pesquisa de carro, então tá sempre se atualizando aí sobre as mudanças da tabela, o que tá sendo oferecido, o que não tá. E tem pessoas que de fato tão aguardando já o carro chegar, né? Tão na famosa fila e qualquer mudança reflete pra essas pessoas, né? Por isso a importância de acompanhar aqui essas atualizações. A Honda é uma montadora que eu sei que muita gente gosta. Tem carros interessantes ali. Tá meio flopada no mercado, tá meio flopada no mercado ultimamente. Não sei qual a estratégia da Honda perante a isso, que houve. Mas fato é que, por exemplo, o Honda City, o novo, né? Tanto o hatch quanto o sedã. Tem algumas cidades que eu andei que eu não vejo um na rua, né? É um carro muito difícil de se ver. Preciso até ver como que estão as vendas desse carro. Mas o HR-V novo já é um carro que eu vejo uma quantidade legal pra rua, né? Então acho que tem um certo equilíbrio, né? Tem alguns modelos que caíram bem, tem alguns modelos que talvez não estão tão competitivos. A gente sabe que o mercado PCD também, o que pesa muito numa decisão de compra, são os bônus que são dados além das isenções, né? Isso interessa bastante. Então bora conferir a nova tabela da Honda aqui. Já adianta, a gente teve mudanças nessa tabela, tá? Algumas mudanças ruins, outras boas. Então me acompanha pra gente ver aqui a diferença. A gente teve mudança tanto no sedã, no hatch e no SUV também, tá? Então bora rodar a vinheta e conferir essa tabela juntos. O consultor PCD atende todo o Brasil. Somos seu parceiro dedicado em isenções, tornando a compra do seu veículo mais acessível. Nosso time tem uma vasta experiência na isenção de IPI, CMS, PVA, Rodiz e todos os benefícios da pessoa com deficiência. Nossa equipe simplifica o processo, guiando você desde a documentação até o final de toda essa jornada. Nos chame no WhatsApp, tire suas dúvidas, faça um orçamento sem compromisso e descubra como nós podemos facilitar esse processo, garantindo a melhor experiência possível com o consultor PCD. Bom pessoal, vamos começar aqui pelo Honda City. Honda City também que já foi um carro muito vendido, lembra aquela primeira geração do City? O carro econômico, a sedã, eu lembro que eu fiquei um tempinho com a sedã, cara, fazia 10 por litro na cidade. Eu ficava impressionado com o sedã fazer aquilo naquela época. Era um carro assim, claro, inferior ao Civic, né? Em questão de acabamento, mas não deixava desejar em nada pra mim. Ele me atendia super bem. E a gente tem hoje o novo City Sedã, né? Que é um carro super bonito. Eu confesso que aqui onde eu estou, hoje eu estou dividido, né? Cada hora eu estou num canto. Mas eu normalmente estou ou em São Paulo, capital, ou em Sorocaba, né? Às vezes eu passo umas temporadas aí por outros estados, eu já trabalho, mas... Assim, a maior parte eu estou passando em São Paulo e Sorocaba. E meu, aqui eu não costumo ver muito Honda City, pessoal. Pelo menos é o que eu tenho de impressão aqui no estado de São Paulo. Me parece que esse carro não teve lá uma aceitação muito boa. Preciso conferir os números de venda depois, né? Que nada é melhor que números. Mas, ó... Tem versão disponível do sedã com todas as isenções pra você. A primeira é a LX aqui, ó. 115.300, ou seja, está abaixo do teto de 120 mil reais. Tem, então, isenção de PIC, MS e PVA nos estados que adotaram ao novo teto. Tudo bem? Você, PCD, dava por 109.559. Por que que esse carro não caiu no gosto do público PCD, Madreira? Um carro bonito, um carro bom, bem equipado. O que aconteceu? Dá uma olhada na tabela, pessoal. A LX custa 115.300. Você pega hoje e vai lá na concessionária. Se você não quiser comprar com isenção, esse é o valor da LX. 115.300. Você, PCD, usando todas as isenções, leva o carro por 109.500. Cara, tem o que aqui de redução? 5 mil reais? 5.200 reais? Sei lá. Por aí? 5.200 e poucos reais. Muito baixa, pessoal. 5.200 reais de redução. O povo vai pra querer pagar 103, 102, as montadoras que tem bônus, que deixam o valor mais competitivo pra PCD. Por isso que você vê pouco se falar. Mas, pra quem gosta do modelo, tem pessoas que de fato só gostam de montadoras japonesas. Tem toda aquela questão de confiança, confiabilidade na marca. É o que você tem disponível. Você vai ficar travado nesse carro aqui. Se eu não me engano, estavam 4 anos, né? Mudaram pra 4 anos, né? Porque você usa isenção de SMS de IPI aqui. 4 anos com o carro. O quanto vale a pena você pagar 5 mil a menos e ficar 4 anos com o carro? Tem gente que tem rotatividade de carro. O cara tá hoje com um carro, daqui a 2 anos ele quer tá com outro. Às vezes não compensa usar isenção por isso. E se for pra buscar economia mesmo, tem modelos mais em conta. Tá? Que você vai ter mais benefícios aqui. Falando de preço. Aí se a gente for falar de carro que entrega, é outros 500. Saindo da LX, a gente tem a X. A X, ó a sacanagem. 121.700. 1.700 reais acima do teto. O que custa baixar 1.700 reais, né? Pra conseguir isenção de SMS. Aí só tem isenção de IPI. Aí o carro vai de 121.700 pra 115.640. Tá? Tem a XR também, que ele já fica bem acima do teto. 131.200 é o público. 124.667 é o preço pra PCD. E aí a Touring, né? Que é a versão, né? O carro. 140.500 pra PCD. Pra PCD. Ano público. 133.504 pra PCD. Aí a Touring. Assim, ela já tá bem acima do teto. 120.000. Até pra você ter isenção de IPVA aqui. Ó que você vai levar alguns anos, né? Até esse carro ficar abaixo de 120.000 reais na tabela de vozes venais. Então já é uma opção mais focada pra quem realmente não quer ter isenção de IPVA, não quer usar SMS, só quer ter o benefício da compra com o IPI. Mas ó, é um carro de 140.000 reais que tem exatamente 7.000 reais de desconto aqui. 7.000 reais de desconto. Eu nunca fui na Honda negociar carro zero. Não sei, cara. Às vezes você consegue um desconto parecido com esse. Chorando lá na hora, dando uma canelada, né? Como se fala aqui, né? Dando uma canelada no cara pedindo desconto. E você não precisa ficar com o carro ali, sei lá, 2, 3 anos sem poder vender porque usou isenção de IPI. Então, esse é o problema da Honda aqui no City. Carros que não tem competitividade de preço porque não tem bônus. Aí a gente tem o City no hatchback, né? Tem a LX também, 113.600. Então, ó, já fica abaixo do teto. E aí pra PCD, 107.943. Novamente, a gente cai naquele ponto de ter pouca redução. Porque só conta com a isenção fiscal mesmo, que não tem bônus da montadora. Aí olha o hatchback, X. 120.100, cara. Se baixasse 100.000 reais, 100.000 reais, 100.000 reais aqui, já entrava no teto de IP e CMS. Não baixaram 100 reais, tá 120.100.000, tá acima do teto. Só tem isenção de IPI. Então, vai pra 114.120.000. Aí tem a XL, 129.100. Já tá bem acima do 120.000. Cai pra 122.672 pra você PCD. E aí a Turing, né? Topo de linha. Topo da cadeia ali. 138.000. No público, 131.128 pra PCD. Eu não sei os números de venda do City, mas se tiver micado, cara, por que não baixa aqui, pelo menos, né, a EX e a EXL pra menos 120.000, cara? Faz aí uma reorganização aqui do catálogo, baixa o preço público. Ia vender bem. Ia vender bem porque tem muita gente que gosta desses carros aqui. E não compra porque não é competitivo, financeiramente falando. Eu atendo várias pessoas, conversa com vários inscritos aqui do canal e, de fato, o cara gosta do carro, mas quando ele vê o preço, pô, tá dando 5.000, 6.000 de desconto aqui só. Acaba ficando inviável, né? Mas aí tá a opção pra você, tá? Pessoal, lembrando que pra muita gente preço não é tudo, né? Então, fica aí pra você a dica do carro. Lembrando que são carros bons, tá? Muito bons, inclusive. Aí a gente tem o HR-V. O HR-V ficou muito bonito, né, esse novo HR-V. Eu já vejo mais HR-V na rua daí, diferente do City aqui. O HR-V eu vejo bastante. E o HR-V destaca, né, aquela lanterna traseira ali, você já vê que é o novo. Ficou bem diferente do modelo anterior. Que já era super bonito também. Aqui a gente tem o HR-V na versão EX, então ele começa em 152.700. Ele já foge das isenções do ICMS. Olha isso aqui, um carro de 152.700. Você vai comprar com isenção de IPI, ele vai sair por 145.000 pra você. Tem o que aqui? 7.000 reais de desconto, 7.600 reais de desconto. Baixo. Eu acho baixo. 162.300 é a IXL, cai pra 154.200. A Advance, 188.500, cai pra 177. E a Touring, 199.800, cai pra 188. Cara, um carro de 200.000 reais. A gente teve aumentos aqui absurdos no Brasil. Essa Touring, ela não vale 150.000 reais no preço público. A verdade é essa. A gente sabe. Apesar da gente ter que estar pagando esses preços absurdos hoje em dia, a gente sabe. Quanto era vendida uma HR-V antes? Pô, eu lembro que antes no preço público, cara. Não desse novo, né? A gente tinha esse novo, mas uns anos atrás, três anos atrás. A HR-V se pegava no preço público por, sei lá, 85.000, 90.000 reais. Hoje tá começando a IXL e 152, cara. Então, assim, a gente sabe, cara. Não vale o preço que tá sendo cobrado. Isso aqui é um absurdo. E, pô, não dá nenhum bônus, meu. 199.800 reais é o preço da Touring. Cai pra 188, cara. Tem 9.000 reais de desconto aqui pra você com isenção de IP. Os caras não te dão um bônus. Um bônus aqui. Se desse aqui 7% de bônus, pra quanto que já ia o valor desse carro? Já é 7% de 200 no bruto. Já daria, sei lá, 14.000. Já cairia de 200 pra 186, mais o IPI, vai, iria pra 170, 160 e pouquinho. Já, pô, já ficaria muito mais atrativo. Mas é aquilo, né? Essas são as críticas que o pessoal do segmento faz à ronda. Simplesmente eles não querem ficar competitivos. Não querem ficar competitivos. Mas, assim, tá aí a opção. É literalmente o que eles fazem. Tá aqui a opção, a tabela. Se você quiser, você compra, né? É literalmente isso que a ronda tá fazendo no segmento. E, assim, direito deles, né? Não é a estratégia deles, né? De repente não tá sendo interessante pra eles entrar nessa competição de compra direta. Mas fica aí, meu, feedback, né? Com certeza, se vocês colocarem bônus, eu vou vir aqui no canal, vou falar bem, eu vou falar pro pessoal que ficou competitivo, né? Eu vou ser transparente aqui. Não é o que eu vejo hoje, tá? Não é o que eu vejo hoje. Dessa lista aqui, eu diria pra você que tente ir numa concessionária se você tem interesse e tente dar uma canelada no vendedor, né? Pedir desconto sem ser desconto pra PCD. De repente, cara, você consegue um desconto pareado aqui com o que você teria nas isenções e, assim, vende quando quiser. Se quiser vender o carro amanhã, você vende. Não fica amarrado, né? E aquilo. Se você ficar com o carro também até ele desvalorizar, né? E reduzir a base 120 mil reais, você vai lá e solicita a sua isenção de IPVA. Pessoal, tamo junto. Espero você no vídeo de amanhã. Não se esqueça de se inscrever no canal, né? Sempre tô soltando tabelas de modelos. E tabela é aquilo. Todo mês mudam, tá? Vamos torcer aí pra que no próximo mês venham novidades positivas da Honda e que liberem um bônus aí em alguma das versões, tá? Honda, me avisa, viu? Me manda lá no e-mail, ó. Contato, arroba, madridorvlogs.com.br O dia que vocês colocarem um bônus, já manda lá no e-mail a tabela atualizada que eu vou gravar com o maior prazer pra vocês. E já manda um carro aqui pra mim pra eu testar. A gente já faz o pacotão, tá? Já manda a tabela. Manda aqui um mês um HR-V, um outro mês vocês mandam um City Hat, um Sedan. E hoje até dou um feedback do carro pessoal. Vou gravando dia a dia. E a gente vê se retorna a aquecer os modelos da Honda no segmento, tá? Tamo junto, tamo aí pra somar. Nos vemos novamente amanhã. Até mais.